Boa tarde, começou na Indonésia a cúpula do G20 que reúne as principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo. É o primeiro encontro dos líderes do grupo desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Em um discurso como convidado, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que é a hora em que a guerra pode e deve ser interrompida. O presidente eleito Lula chegou ao Egito para participar da Conferência do Clima e já se encontrou com representantes dos Estados Unidos e da China. Mais um alerta para o meio ambiente. O planeta Terra chegou a 8 bilhões de habitantes. E mais, engenheiros fizeram uma vistoria na ponte Rio Niterói e não encontraram danos à estrutura depois que o navio cargueiro à deriva bateu em um dos pilares ontem. Além do sonho do Hexa, o que mais a seleção brasileira levou na bagagem para o Catar? É agora, no Jornal Hoje. É agora, no Jornal Hoje. E mais, no Jornal Hoje. Tchau, tchau.